E aí gente, tudo bem com vocês? Tô aqui só pra um vídeo rápido aqui Vou ver se eu consigo fazer um vídeo rápido porque esse não é meu forte né Que é pra fazer uma indicação de um filme que daqui a algum tempo aí eu acho que Muita gente vai procurar por esse filme aí, então vou já falar um pouco dele Que é o que terá acontecido a Baby Jane Com Betty Davis e Joan Crawford Acho que é esse o nome né É um filme de 62 e concorreu ao Oscar em 63 em figurino, atriz pra Betty Davis Ator pra Victor Buono, acho que é isso, fotografia em preto e branco e som E ganhou apenas o de figurino, de Robert Aldrich Eu olhei aqui, eu fiz a anotação pra mim não esquecer né, esses dados técnicos E por que que eu tô falando desse filme? Esse filme é incrível, esse filme, eu ia falar que é de 62, é preto e branco esse filme Eu tô falando desse filme porque o diretor Ryan Murphy Que é o cara que fez Nip Tuck Fez Glee E agora né, eu acho que ele tá no auge dele Eu acho que agora o negócio tá realmente bom as coisas que ele tá fazendo Que é o American Horror Story, que já está na sexta, acho que teve seis temporadas Vai pra sétima Cada temporada é um tema diferente, ele resgatou várias atrizes A Jessica Landy e esqueci o nome da outra que ele, que ele, que ele trouxe de volta É uma senhora que fez aquela loucopsissão, como que é o nome dela? Kate Pates É, com ela né E tem a Sarah Paulson, que arrasa em todas as temporadas e pulou para o American Crime Story Que ganhou vários prêmios aí também Então ele achou uma maneira de série aí que dá muito certo E ele também faz o Scream Queens Que eu já fiz até um vídeo aí sobre Scream Queens há muito tempo Mas eu joguei pra cá, pra cá, pra cá esse vídeo aí Vocês conferem se quiserem também né Ele sempre traz atores de peso Eu tô falando isso porque ele anunciou que vai sair a série Field Field, Field, Será como que se fala? Que vai contar a história dos bastidores exatamente desse filme Que é o que terá acontecido a Baby Jane É, nesse filme né Parece que tinham uma rivalidade naquela época das atrizes Betty Davis e Joan Crawford As duas tinham uma rivalidade lá Não no filme só Porque no filme também tem Mas as duas na vida real como atrizes elas tinham essa rivalidade Então o Ryan Murphy achou que seria uma boa fazer uma série sobre isso Eu acho que vai ter uma temporada Com certeza na segunda temporada vai ser Outra história diferente Que nem ele faz no American Crime Que nem ele faz no American Horror E o American Crime Parece que vai ter Bill Sobre Bill Clinton e Monica Levins Que aí no próximo temporada Tudo que ele faz eu acho que fica legal Até o Gleick é muito criticado Eu acho que ficou legal também Geralmente ele gosta de Falar de assuntos mais complicados É, eu tô falando isso porque Hoje eu assisti o que terá acontecido a Baby Jane Exatamente pra eu poder já Eu já gosto de filmes antigos Concorreram ao Oscar Eu fico É, eu procuro por esses filmes, né Mas Eu caí nesse filme exatamente Pro caso da série que o Ryan Murphy vai fazer Eu sou péssimo em inglês Então não liga muito não, viu É Esse filme fala sobre a história da Baby Jane Que ela era uma menininha Que a fez muito sucesso Quando era criança Tipo essas crianças que vão no Hal Gil, sabe Ou, sei lá, Maisa Essas crianças que ficam famosas, né Ela fez muito sucesso E aí Mandela Parece que quando era criança Era mais quieta Não sei assim Acho que não fez muito sucesso Mas passou essa fase infantil, né Elas se consolidaram como uma atriz das duas E aí Mandela se mostrou uma atriz realmente De verdade, sabe Uma atriz foda mesmo E já A Baby Jane Que já não era Baby Não era Baby, né Sei lá, né Ela Virou uma atriz medíocre Porém A outra A irmã dela Era uma pessoa boa E ela só aceitava fazer um filme Se na cláusula Tivesse Os diretores aceitassem Entregar um filme pra Jane, né Com amizade aí Tentando ajudar a carreira da irmã Eu não vou contar o filme inteiro Porque tem uma reviravolta E algumas coisas que acontecem Mas chega no momento Que tem um grande acidente no filme E daí Tira as duas de cena Tanto a Jane Quanto a irmã dela A irmã dela fica Paraplégica Se eu não me engano Eu acho que é esse o nome É sim Vi agora O filme é isso que ela fica Mas eu tô falando da palavra Eu acho que é assim que se fala, né A irmã dela fica na cadeira de roda E a Jane Ela é muito É a famosa recalcada Ela Acabou a carreira dela também Porque a outra não faz filme Ela também não é chamada Porque ela fazia parte da cláusula Só que esse tipo de coisa Não é conversada entre elas Sabe Fica tudo implícito Assim E a Jane não vai falar Sobre esse negócio Dela não tá mais fazendo filmes Por causa do que a irmã não faz É complicado Porque se a Jane fosse talentosa Chamariam ela pra fazer filmes, né E aí a Jane Tenta voltar A ser a Baby Jane Fazer o espetáculo Que ela fazia Quando ela era criança Inclusive com o mesmo Com o mesmo número Com a mesma Atuação Com a mesma peça lá Tenta fazer uma coisa Só que já é uma senhora Já De certa idade, né A Betty Davis lá Meio louca Meio frustrada E sem talento É triste, sabe É triste realmente, sabe E ela começa a destratar A irmã dela Mas daí Você dá pra compreender um pouco também A carreira das duas acabou E ela não pôde mais fazer nada E ela tem que ficar cuidando Da irmã dela Que tá na cadeira de roda Mas daí começa a destratar E você começa a ficar com dó Com pena Da outra Que eu sempre esqueço o nome, sabe Da Blanche Que é o nome da irmã, né Ela começa a ser destratada E agora Eu não vou contar mais o filme Tem essa Essa parte tensa Das duas dessa casa E aí Chega no final Tem uma reviravolta Que eu não vou falar Que você fica Putz grila Caramba É um grandissíssimo filme É um filme incrível mesmo O que terá acontecido A Baby Jane de 1962 Vocês procuram aí Procurem aí pra assistir E daí já aproveita também Pra quando saiu Essa série Do Ryan Murphy Que é Filch Beth E John Eu acho que é isso o nome Aproveita e já vê Porque vai ser a Jessica Landy E a Susan Sarandon Que vai fazer A Jessica Landy Vai fazer a John Crawford E a Susan Sarandon Vai fazer a Beth Davis E daí Vai ter Caterine Zeta-Jones Eu acho que vai ter Alfred Molina Se eu não me engano Eu acho que vai ter Não sei se é o Molina Ou o Jeopardi Acho que é o Molina Eu sempre confundo esses dois Não dá nem pra confundir Mas não sei porque Eu confundo os dois E aí tem um elenco O Stanley Tucci Eu acho que vai estar aí E a Sarah Paulson Que está em tudo Está em tudo Do Ryan Murphy Então Eu acho que é uma série Incrível Vai ser incrível Essa série E deu pra entender Depois que eu vi O que aconteceu Com Baby Jane Eu consegui entender A inspiração Do Ryan Murphy Que ele já tinha Isso na cabeça dele Faz tempo Porque se for ver Todos os papéis Da Jessica Landy Em American Horror Story Principalmente Na segunda temporada Que foi sobre O asilo E depois Na temporada Segunda temporada Acho que é Segunda temporada E depois na do circo Freak Show Principalmente nessas temporadas A personalidade dela É muito parecida Com a personalidade Da Bette Davis Nesse filme Tem até uma história De vida meio parecida Envolve Um acidente Que acontece E aquela coisa Da atriz Que ela Que é Ela quer voltar Mas ela já está Muito velha Sabe Então Eu Depois que eu vi Esse filme Eu acho que eu Entendi ainda mais O American Horror Story Porque com certeza O Ryan Murphy Tirou Essa inspiração Para fazer Os papéis Da Jessica Landy E agora Finalmente A Jessica Landy Vai participar De uma série Que é uma homenagem A Bette Davis E a John Crawford Então É isso Falou Ficou uma dica aqui E também Esse vídeo aqui É para aproveitar Um pouco Esse formato Que eu estou tentando Na verdade Os vídeos inéditos De livros E aquele papo Que eu fazia Às vezes Relacionado à literatura Vão aparecer Em fevereiro A partir de fevereiro Dia 1º de fevereiro Já tem um vídeo novo Que vai cair aí E aí depois E agora vai ser De quarta De quarta-feira Acho que é quarta-feira De quarta-feira E sábado Acho melhor O papo Acho que vai ficar De quarta-feira E o livro Vai ficar de sábado Porque sábado Eu acho que é um Um dia assim Que o pessoal Dá para assistir mais E daí eu deixo De literatura Que é o que interessa Mesmo O outro papo É para poder falar Ficar aberto Para poder conversar Sobre qualquer coisa Que nem eu estou falando Agora Mas esse aqui É um vídeo De bônus Para testar Essa minha luz Que eu consegui E esse é um cenário Meio escuro Até mais Falou O que terá acontecido A Baby Jane É muito bom